Olá, bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que eu tenha passado um final de semana maravilhoso, né? Então, nós vamos fazer a primeira correção, tá? Essa videoaula é para fazer a correção da nossa segunda videoaula, tá? Porque a primeira foi destinada à produção do anúncio publicitário, tá bom? Vamos lá. Olha lá, tá vendo? Correção da nossa segunda videoaula, lembrando que a primeira foi destinada a produzir o anúncio publicitário. Então, nós vamos fazer a correção da coesão textual, né? Lembrar o que é coesão textual. Coesão textual é o que dá sentido, tá? No texto. Então, lembra que uma coisinha vai puxando a outra, né? É aquela questão do costurar, né? Então, as palavras, uma vai puxando a outra, tem sentido, tá? Para que o texto, ele venha a ser coeso, tá bom? Então, deixa eu subir aqui a carinha. Isso, então vamos lá. Página 27, né? Lá no exercício 4. No texto a seguir, há repetição desnecessária. De palavras e expressões, reescreva ou substituindo essas expressões por outras equivalentes. Faça as adaptações que considerar necessárias. Então, nós vamos fazer a leitura aqui, ó. Você vai observar que ele repete alguns nomes, né? No caso, alguns substantivos. Então, observa para você fazer a correção certinha. O imperador Dom Pedro II visitou pessoalmente a Exposição Universal de Filadélfia em 1876. Na Exposição Universal da Filadélfia, teria conhecido Alejandro Grambel. Alejandro Grambel apresentou ao imperador Dom Pedro II o seu invento, o telefone. Ao testar o telefone, o imperador Dom Pedro II teria dito que quando o telefone estivesse disponível no mercado, o Brasil seria o primeiro comprador do telefone. Você observa que ele repete, né? O texto ele repete várias vezes Dom Pedro II, Alejandro Grambel, o telefone. Então, essas repetições, elas são desnecessárias no texto. Para que o texto ele venha ficar coeso, rico, né? De fácil entendimento. Não que o de cima não esteja. Ele passa a informação. Só que na nossa regrinha, na língua portuguesa, digamos assim, ele não está de acordo. Mas não que ele não passe. Ele passa, sim, a mensagem. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um texto coerente. Então, dentro da língua portuguesa, esse texto não está coerente, tá? Não está coeso, né? Digamos assim. Vamos agora a uma sugestão de resposta. O imperador Dom Pedro II visitou pessoalmente a Exposição Universal da Filadélfia, em 1876, onde teria conhecido Alejandro Grambel. Este lhe apresentou o seu invento, o telefone. Ao testá-lo, Dom Pedro II teria dito que, quando o telefone estivesse disponível no mercado, o Brasil seria seu primeiro comprador. Então, você observa que aqui, quando ele falou, este lhe apresentou, este quem? Alejandro, ele apresentou o quê? O telefone. Pra quem? Pra Dom Pedro, né? Então, você observa que teve as mudanças, o texto ficou rico, né? E não perdeu o sentido, tá bom? Vamos pra próxima. Ai, essa carinha que não sossega no canto. Vamos lá. Reescreva os textos a seguir, de maneira a estabelecer a coesão no parágrafo. Para isso, substitua os substantivos destacados por palavras ou expressões que lhe sejam equivalentes. Então, na letra A, de acordo com o relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, nesta segunda-feira, em 2013, o número de desempregados do mundo aumentou 5 milhões. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o número de pessoas sem emprego é cerca de 202 milhões, a que representa uma taxa de desemprego mundial de 6%. De acordo, agora vamos à resposta, uma sugestão de resposta. De acordo com o relatório elaborado pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, Nesta segunda-feira, em 2003, o número de desempregados do mundo aumentou 5 milhões. Segundo essa instituição, o número de pessoas sem emprego é cerca de 2 milhões, o que representa uma taxa de desemprego mundial de 6%. Você observa que a Organização Internacional do Trabalho foi, a palavra foi, né, no caso, foi trocada por essa instituição, que ficou muito melhor, tá, a compreensão do texto, ó, maravilha. B, no dia 5 de maio, a exposição Mônica, 51 anos, será aberta ao público no NUB, Museu Brasileiro da Escultura. A exposição ficará em cartaz até o dia 2 de junho, de terça a domingo, das 10 às 19 horas, com entrada gratuita. Agora, vamos, é, vamos trocar a exposição, tá, vou tirar a palavra exposição, que tá em vermelhinho aí, vamos ver o que que eu posso colocar no lugar, tá. No dia 5 de maio, a exposição Mônica, 50 anos, será aberta ao público no NUB, Museu Brasileiro da Escultura. A mostra ficará em cartaz até o dia 2 de junho, de terça a domingo, das 10 às 19, com entrada gratuita. Então, né, você trocou exposição por mostra, que seria, né, uma mostra cultural, tá, e ficou, né, rico, porque eu tirei a repetição, tá bom? Na primeira edição, letra C, oficial das Paralimpíadas, em Roma, participam 400 atletas. Nos Jogos de Londres, em 2012, houve mais de 4 mil atletas. Na primeira edição oficial das Paralimpíadas, em Roma, participaram 400 atletas nos Jogos de Londres. Em 2012, houve mais de 4 mil competidores. Então, você observa que atleta foi substituído por competidores, tá bom? Porque aí a gente tira a repetição e o texto, ele fica melhor. 6. O texto a seguir, representa várias repetições. Reescreva-o, eliminando-o, para tanto faça a substituição necessária. João Pedro estuda no sétimo ano. João Pedro é estudioso. João Pedro gosta de estudar, gosta de jogar bola, gosta de andar de skate. Os pais de João Pedro têm muito orgulho do filho. Os pais de João Pedro não são professores. Os pais de João Pedro trabalham na mesma escola onde o filho estuda. Então, você observa que repetiu, teve uma repetição de João Pedro aí, praticamente, no texto todo. Então, vamos lá melhorar esse texto. João Pedro estuda no sétimo ano e é estudioso. Aí, tá dizendo, quem que é estudioso? O João Pedro. O menino gosta de estudar. De quem tá falando? De João Pedro. Então, eu só troquei, tá? O João Pedro por menino. É uma outra forma de você tá falando de João Pedro sem repetir João Pedro. De jogar bola, de andar de skate. Os pais dele, dele quem? De quem que tá falando o texto? De João Pedro. Tem muito orgulho do filho. Quem é o filho? João Pedro, eles são professores e trabalham na mesma escola onde o filho estuda. Observa que o texto, ele ficou muito melhor, ficou mais bonito, né? Vamos falar assim. Teve uma coesão. Teve uma costura, né? No texto, digamos assim. Um sentido. E ficou perfeito. João Pedro estuda no sétimo ano e é estudioso. O menino gosta de estudar, de jogar bola e de andar de skate. Os pais dele têm muito orgulho do filho. Eles são professores e trabalham na mesma escola onde o filho estuda. Ficou bem melhor desta forma. Crianças, ó. A correção, ela foi feita até a página 28. Ela vai ter uma segunda etapa, porque na videoaula nós falamos sobre coesão, sobre frase, oração e período. Então, não daria tempo, né? Ficaria muito extenso essa correção se nós fizéssemos hoje. Então, na próxima videoaula eu dou sequência na correção, tá bom? Mais tarde, nos veremos na videoconferência, tá bom? E aí, outro detalhe. Não me mandem o anúncio publicitário. Porque até então nós tínhamos combinado de fazer na videoconferência. Mas o nosso tempo é só de 40 minutos. Infelizmente, não dá pra eu poder estar dando uma devida atenção para todos na apresentação. Porque o tempo vai esgotar. Então, me mande por aqui pelo WhatsApp, tá bom? Um beijinho, até mais tarde.